O motorista dormiu no meio de uma das avenidas mais importantes de São Paulo, a Paulista. Sinal aberto e nada do motorista avançar. A polícia tentou acordá-lo. Primeiro ligou a sirene, depois bateu no vidro, no teto, mas foi só quando o policial sacudiu o carro que o motorista acordou e tentou fugir. Dentro do carro tinha uma garrafa de cerveja vazia. Ele foi preso por embriaguez ao volante e liberado depois de pagar uma fiança de 10 salários mínimos.